A noite no meu quarto Fico olhando as estrelas Procurando você Onde você não está Meu coração bate mais forte Pensamento vagueia Onde está você Que não vem me amar Que amor é esse que nunca está aqui Sempre por aí Longe de mim Que amor é esse que me faz sofrer E longe de você Não consigo mais viver Vem 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 matar a saudade E vontade de te ver Tô louco por você Vem Vem Me traz a felicidade Eu me fico Vem amor Deixa com o seu uniforme Que amor é esse que for A noite no meu quarto Fico olhando as estrelas Procurando você Procurando você Onde você não está Meu coração bate mais forte Pensamento vagueia Onde está você Onde você não vem me amar Que amor é esse que não vem me amar Que amor é esse que nunca está aqui E longe de você E longe de você Não consigo mais viver Vem 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 matar a saudade Que vontade de te ver Tô louco por você Vem Vem Me traz a felicidade Eu preciso desse amor Veja do jeito que for Vem 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 matar a saudade Vem Que vontade de te ver Tô louco por você Vem Baby Vem 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 O meu coração te ama, o meu coração te quer Meu amor não deixa a chama se apagar Ajo que eu ver, não posso te perder Não dá pra viver se você me deixar O meu coração reclama, ele sabe o que quer Meu amor não deixa a chama se apagar Vem me, vem me ver Eu não sou nada longe de você Vem me ver Tudo que eu vejo faz lembrar você E a solidão quer me abraçar O meu coração te ama, o meu coração te quer Meu amor não deixa a chama se apagar Ajo que eu ver, não posso te perder Não dá pra viver se você me deixar O meu coração reclama, ele sabe o que quer Meu amor não deixa a chama se apagar Baby, vem me ver Eu não sou nada longe de você Vem me ver Meu coração só sabe te querer Vem me ver O nosso amor não pode se acabar Tchu, 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 tchu Baby, vem me ver Eu não sou nada longe de você Vem me ver Meu coração só sabe te querer Vem me ver O nosso amor não pode se acabar Tchu, 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 tchu Baby, vem me ver Eu não sou nada longe de você Vem me ver Meu coração só sabe te querer Vem me ver O nosso amor não pode se acabar Vem me ver Pois eu só faço com você Só gosto com você Só quero com você Só quero com você Só gosto com você Vem me ver Tchu, 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 tchu Tchu, 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 tchu Tchu, 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 tchu Eu pensei aqui, você não vê, não ouvi nada Com o pantalho, jogando minha mão, eu fico a uma penada Eu já vi morado ao lado Por favor, não entra nessa filha, eu já te explico o direito Eu sei que esse caso tá meio mal Mas não temます, eu sei que ele é um bom tema Que tem que ter, eu quero amar com você Só quero por você Mas não tem Advisão皆さん Mas não temoler, tá meio mal Mas não tem menos даже Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Não sei não, assim eu acabo me ligando Não sei não, assim você acaba me conquistando Não sei não, assim eu acabo me ligando Eu salio de novo nas redes e vistas Estou em pleno abandono O Zó já fez a última entrevista A Mauri também já foi embora Já está terminando o perfil O intercínio que acabou a cor Com certeza você também viu A verdade é que você sabe de você Que está sofrendo tanto quanto eu Eu tenho sim uma única coisa Corroal no meu coração E o da nossa dor no meu pé Seria um de nós muito ligar Eu estou na portaria do seu crédito Estou no seu bar Diz aí! Mas o porteiro é novo, ele não me conhece Tá cheio de suspeita, dá desconfiado Deve ter fome, diga pra ele O que ele está falando com o seu namorado Já são altas horas, mas se a saudade Não quer deixar a gente do que se secar É melhor eu subir e amar em mim É melhor eu subir e amar em mim A verdade é que você sabe de você O que ele está sofrendo tanto quanto eu Tem que ter fome, diga pra ele E o que ele está sofrendo tanto quanto eu E o que ele está sofrendo tanto quanto eu E pra essa dor no meu pé Seria um de nós muito ligar Eu estou na portaria do seu crédito Estou no celular Tá cheio de suspeita, dá desconfiado Deve ter fome, diga pra ele Ele está falando com o seu namorado Já são altas horas, mas se a saudade Não quer deixar a gente do que se secar É melhor eu subir e amar em mim E eu estou na portaria do seu lado E eu estou na portaria Mas o que ele está sofrendo tanto quanto eu Ele não me conhece Tá cheio de suspeita, dá desconfiado É melhor eu subir e diga pra ele Ele está falando com o seu namorado Já são altas horas, mas se a saudade Não quer deixar a gente do que se secar É melhor eu subir e amar em mim E eu estou na portaria do seu lado Esquecer a briga Te amar de novo Faz o quê? Mais parte da vida Abro o coração Tudo tem sentido e tem razão Dizem aí Bora ter um gosto no meu Obrigado Ai, ia, ia Chega mais perto de mim Ai, ia, ia, ia Ia, ia, ia Ia, ia, ia Amar você é como é É tudo que eu posso querer De tudo você tem melhor E hora de perder Bora o teu filho de santa Ai, ia, ia, ia Toda me conta que eu sou teu namorado Amar você é bom demais, é tudo que eu posso querer E tudo você tem melhor, pior é te perder Dormindo, quero te encontrar, Isaí meu corpo E eles abafaram, todo meu sofrer Estar ao seu lado, esquecer de tudo Tudo que o amor, até hoje nos fez sofrer seu crer Esquecer a briga, que deixou o ferido E que até hoje, não cicatrizou Se amar-se todo, faz parte da vida Abre o teu coração, tudo tem sentido e tem razão Fora teu gosto no meu, chega mais perto de mim Mas dá-me conta que eu sou teu namorado Amar você é bom demais, ok? Fora teu gosto no meu, chega mais perto de mim Fora teu gosto no meu, chega mais perto de mim Amar você é bom demais, é tudo que eu posso querer E tudo você tem melhor, pior é te perder Amor, amor Não dá pra esquecer aquele beijo Que atiçou o meu desejo, é te amar Foi bom demais, te possuir e me entregar Quanta paixão, no romance à beira-mar Ai, 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 ai Vem, vem, meu bem, pra ficar comigo Ai, 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 ai Aonde quer que você fosse me chamar, eu vou Todo dia, toda hora com você já tô Eu gosto de você me chamar Já gosto de você me chamar Já gosto de você pra namorar Eu gosto de você pra qualquer lugar Eu gosto de avião ou de trem A pé ou de carro também Eu gosto de tudo pra te amar Ai, 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 ai Ai, 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 ai Vem, vem, meu bem, pra ficar comigo Vem, 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 vem Sem você, neném, a vida não tem sentido Aonde quer que você fosse me chamar eu vou Outro dia toda hora com você já tô Eu vou se você me chamar já tô se for pra namorar Eu vou com você pra qualquer lugar Eu vou de avião ou de trem ou de carro também Eu faço de tudo pra te amar Ai, 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 ai Vem, vem, meu bem, pra ficar comigo Vem, vem, ficar comigo Ai, 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 sem você vem bem, a vida não tem sentido Ai, 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 vem, vem, meu bem, pra ficar comigo Ai, 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 sem você vem bem, a vida não tem sentido Ai, 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 ai Momentos de paixão Faz tempo que eu te quero do meu lado Dois corações Apaixonados Dois corpos, duas almas e um só coração Louca paixão Essa é a nossa história Te abraçar, te levar comigo Te envolver, enlouquecer, sem juízo Tá doendo, sofrendo, enlouquecendo de amor Quero seus beijos, meus carinhos, seu amor Tá doendo, sofrendo, enlouquecendo de amor Quero teus beijos, meus carinhos Preciso desse amor Faz tempo que eu te quero do meu lado Dois corações Dois corpos, duas almas e um só coração Louca paixão Essa é a nossa paixão Essa é a nossa paixão Enlouquecendo de amor Quero seus beijos, meus carinhos, seu amor Tá doendo, tô sofrendo, enlouquecendo de amor Quero seus beijos, meus carinhos, meus carinhos Preciso desse amor Preciso desse amor Quero seus beijos, meus carinhos Quero seus beijos, meus carinhos Não quer que eu vá Não quer que eu vá Na graça do meu amor Eu vou perguntar a ela Eu vou perguntar a ela Se ela nunca amou Eu vou perguntar a ela Eu vou perguntar a ela Se ela nunca amou Matalela 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 Você é meu bem-querê Eu vou falar pra todo mundo Vou falar pra todo mundo Que eu só quero é você Eu vou falar pra todo mundo Vou falar pra todo mundo Que eu só quero é você Ah, meu pai não quer que eu case Mas me enamorou Eu vou perguntar a ele Eu vou perguntar a ele Por que ele se casou? Eu vou perguntar a ele Eu vou perguntar a ele Por que ele se casou? Madalena Madalena, Madalena Você é meu beguê Eu vou falar pra todo mundo Vou falar pra todo mundo O que eu só quero é você Eu vou falar pra todo mundo Vou falar pra todo mundo O que eu só quero é você Eu fui lá pra Vila Bréia Direto do Cajaú Só pra ter a Madalena E o que tampou de fogo Lá da bala do chupu Só pra ter a Madalena E o que tampou de fogo Lá da bala do chupu Madalena Madalena, Madalena Você é meu beguê Eu vou falar pra todo mundo Eu vou falar pra todo mundo O que eu só quero é você Aquele livro do fundo de quintal O que é isso, meu amor? Venha me dizer Isso é fundo de quintal É fagode pra valer O que é isso, meu amor? Venha me dizer Isso é fundo de quintal É fagode pra valer E lá vem o Sereus Fazendo o recado do piraninho Vem contando pra gente Vila presidente Vai chegar aqui Com a cara de anjo Tocando seu banjo Arlindinho Cruz E Tony Vanilar Essa joia tão rara Tão cheia de luz E lá vem o Sobinha Fazendo harmonia Com seu cavaquinho Vai versar o partido Com o cara chamado Zé Capagodinho O que é isso, meu amor? Venha me dizer Isso é fundo de quintal É fagode pra valer O que é isso, meu amor? Venha me dizer Isso é fundo de quintal É fagode pra valer Neném, vem me dar um pouquinho Desse teu chame Vem, vem, linda Tô maluquinho Quer dizer assim Porém, não ganha naquela De sair batida Mas se vier desinibida Vou ficar muito feliz da vida Eu vou me batida Eu vou ficar muito feliz da vida 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 Querido no cais Querendo encontrar a solução Amigo não vai se entregar Deus fica ruim a cantar Mas tu está aqui pra ajudar Não deixa esse barco afundar Eta a vida Eta a vida de cão A gente ria, a gente chora A gente abre o coração Eta a vida Eta a vida de cão A gente ria, a gente chora A gente abre o coração A gente tem mais que lutar Seguir a nossa direita Sonhar e tentar ser feliz E ver mais cantar e sorrir É hora da gente assumir É hora de dar com as mãos A gente tem mais que lutar A gente tem mais que lutar Eita a vida Eta a vida Eta a vida Eta a vida Eta a vida de cão A gente ria, a gente chora A gente abre o coração Eta a vida Eta a vida de cão A gente viria, a gente chora, a gente abre o coração Estava tudo estranho quando ela apareceu Seu macho vai vir logo, deixa eu ver se tem um Os meus amigos para o que eu sou demais Vai transformar este ar aqui no estado de mar É somente ela que lhe está achando É somente ela que lhe está achando Você só falou que você matou Por isso que ele escolheu E digo que ela se quere quebra pra mim Ela é um morango aqui do Nordeste Nos raios não existe só cada vez Apesar de mulheres batadas na terra Com essa mulher eu vou até pra guerra Apesar de mulheres batadas Ai, amor 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 Eu pensei na folha seca de fazer Chuá, chuá, chuá Chuá, chuá Chuá, chuá Chuá, chuá Chuá, chuá Juro por Deus que eu ouviso com sinceridade Eu vou te contar com Deus Eu pensei na folha seca de fazer Chuá, chuá Chuá, chuá Bem cansado de pagode Me mandei pro Ceará Mas não fui passear Fui passear por nós Pois tem muito que me solte Conheci o Ceará Encontrei uma cearente Gostou de mim Tenha paciência Com o Cearense Eu não quero nada por mim Ceará botou Só com a mão na jantada Ceará botou Só com a mão na jantada Amigo, senhora recita Me entrega um livro de papo amarelo Também me traga uma caixa de bala Entendo o calibre do meu parabelo Se você for a barilha Me traga uma caixa de bala do du Eu preciso munição Pra botar no oitão E pegar o buru Fui passear Fui passear do nosso Pois tem muito sem desconto Conheci o Ceará Encontrei uma cearense Que gostou de mim Tenha paciência Com o Cearense Eu não quero nada por mim Ceará botou Só com a mão na jantada Ceará botou Só com a mão na jantada É país de bebê Moema, moema Água no prato O sol da varia de queim Eu compro morela, moema Moema, moema O sol da varia de queim O sol da varia de queim Para eu morri Lá, 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 lá Vendo se o amor Mandasse a ser minha Ela dá mais Seria e a minha Então Eu resolvi a ficar Pra não ver a minha baianinha Chora Pra não ver a minha baianinha Chora Eu decumendo Põe a camisa pra dentro Quem mandou por um sargento Tô tremendo batalhão Pobre maquete Que o gorro do juramento Foi tremendo Ficou buco Foi tremendo a confusão Eu tô aqui Ronda na esquina Cacetete Que porraça não pode faltar Eu tô em cima Tô no meio Tô em baixo Quem mandou por um sargento Pra polícia militar Seria e a minha Seria e a minha Seria e a minha A vida permite Vem quando eu tá aqui É que chovar Só tem duas coisas E pra me rejeitar Você é a sua limita Caralho Eu tenho que ser Olha eu me vencer Se eu esconderei A sua barriguinha Eu verei Por golpe de anão Eu olhava me dizendo Que você quer me namorar É meu papai Papai não quer me chá Mas papai não quer me chá Mas papai não quer me chá Mas papai não quer me chá Agora de churrasco pra cantar Vem de na moça 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 Vou te dar muito carinho E um beijinho vou te dar Mas papai não quer me chá 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 Mas a paz tem que ser, mas a paz tem que ser A nossa beleza fechada no canto da vida Que ninguém quer e nem mesmo procura encontrar E quando o sonho se torna esperança perdida E alguém deixa eu morrer sem nem mesmo pensar Minha beleza é um troco no samba que faço Minha tristeza se torna um alérgico andar É que carrego no samba por dentro do bicho Sem a cabeça do samba não posso ficar Só posso ficar, eu juro que não, não posso ficar Eu quero fazer o meu café, eu fui batizado na hora de boma Só me acorde, sou a cação Não posso ficar, eu tenho razão Tá conversado na hora de boma Só me acorde, sou a cação Quantas notícias de tristeza ele me controla Eu vou me testemunhar a minha viola Mas se me falta do samba não sei como será Sem a cabeça do samba não posso ficar Não posso ficar, eu juro que não, não posso ficar Não posso ficar, eu tenho razão Já fui batizado na hora de boma Só me acorde, sou a cação Não posso ficar, eu tenho razão 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 Eu sinto muito a mim, mas não pode ser O amor, quem já sabe Se eu peguei esse trem Que sai a coração de horas Só amanhã de manhã E além disso, o amor das coisas Me abanda o nome enquanto eu não chegar Sou filho único Tenho minha casa pra olhar Sou filho único Tenho minha casa pra olhar Eu quis te dar um grande amor Mas você não se acostumou Vai lutar de lá O que você quer é partilhar Vai partilhar Vai partilhar Vai partilhar Vai partilhar Vai partilhar Vai partilhar Agora, não precisa se preocupar Vai partilhar Vai partilhar Eu não vou mais te buscar Não vou mais te pedir Tenta um pouco ignorar Você tem a mania de ir pra hoje É só que é partilhar Você vai pra filha Sentando na pia no ouvido Vai partilhar Vai baixar, vai baixar, vai baixar Gosta da luz, dia da noite, dia não pode mudar E nem outra fantasia, não vai se acostumar Eu errei, quando tem beijo, dá um lar Você gosta do ser, no meu mundo é pequeno pra se segurar Vai procurar alegria, faz amor a dia na luz do ar Vai baixar, vai baixar 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 Quando um varão da rua me ilumina a madrugada E aí, eu passo na rua essa namorada Quando um varão da rua me ilumina a madrugada E aí, eu passo na rua essa namorada Lelele, lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Ou sem mangueira E esses cantos é do caroço, caroço, caroço Pra dizer que uma vida simboso Cada balão é escoloso Nossa escola é raiz, é madeira Mas é o morro do pau da bandeira De uma vida isabel verdadeira É que o Zé do Caroço trabalha É que o Zé do Caroço batalha E que malha o preço da feira E na hora que a televisão brasileira Distrai toda a gente com a sua novela É que o Zé põe a boca no mundo Ele faz um discurso profundo Ele quer ver o bem da favela Está nascendo o morro do pau da bandeira Está nascendo o morro do pau da bandeira Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Vou dizer, deixa eu ver, nosso amor é perfeito, hoje até nos tem feito, já vemos o lugar, lembra-se, quando o tempo passamos, mesmo assim se cantamos, vou confiar. Toda vez que converso com meu coração redor, me sinto como um pecador, ao te ver, já me deixa a conversar. E esse amor, o que fica a cada instante em mim, e dando a certeza constante, que não vai chegar alto. É que o teu amor, tem grande amor, que excita o meu corpo, tem lá beijos de inspiração, e todos os espaços, centros de ramassão. E além do mar, deixo bem capaz, de liberar o meu amor, pra finalizar, refunir essa história. E esse amor, o que fica a cada instante em mim, e dando a certeza constante, que não vai chegar alto. Grande amor, onde eu cheguei, com outro alguém nos braços, ela chegou também, nos braços de outro alguém, foi o momento pior que eu tive na vida. Nunca pensei em mim, e não tive vontade, nunca pensei em passar por tal situação. Tive vontade, de reagir, mas não pude, desde toda atitude, vivo gerir a razão. Tive vontade, de reagir, mas não pude, desde toda atitude, vivo gerir a razão. Tive vontade, de reagir, mas não pude, desde toda atitude, vivo gerir a razão. Tive vontade, de agente, vivo gerir a razão. Tive vontade, de reagir, mas não pude, desde toda atitude, vivo gerir a razão. Tive vontade, de reagir, mas não pude, desde toda atitude, vivo gerir a razão. Amor, você pode provar, mas deixa o rio pra mim Vem ver o meu corpo cantar, vem ver o meu sangue é assim Amor, você pode provar, mas deixa o rio pra mim Vem ver o meu corpo cantar, vem ver o meu sangue é assim Amor, você pode provar, mas deixa o rio pra mim Amor, você pode provar, mas deixa o rio pra mim Muita felicidade, muitos anos de vida, parabéns pra você, nessa data querida. Muita felicidade, muitos anos de vida, parabéns pra você, nessa data querida. Muita felicidade, muitos anos de vida, parabéns pra você, nessa data querida. Muita felicidade, muitos anos de vida, parabéns pra você, nessa data querida. Muita felicidade, muitos anos de vida, parabéns pra você, nessa data querida. Muita felicidade, muitos anos de vida, parabéns pra você, nessa data querida. Ai, 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 ai. Está chegando a hora, o dia tá bem, flagando alguém, eu tenho que ir de boa. Obrigado.